A cultura do esporte e das artes agora está ainda mais próxima dos bairros de Passo Fundo. Uma iniciativa que leva o nome de Central Záquia foi lançada na manhã de hoje na Escola Municipal Guaraci Barroso Marinho. A ação faz parte da CUFA, a central única de favelas, que é uma organização com reconhecimento nacional e internacional. A gente sabe o quanto é bacana criar oportunidades artísticas e esportivas desde a formação inicial para empoderar comunidades e pessoas, não só nos espaços centrais da cidade, mas também nos bairros. E foi com a dança, com a música, uma oficina de skate. E de Taekwondo, que os cerca de 700 alunos da Escola Guaraci Barroso Marinho, que fica no bairro Záquia, de Passo Fundo, foram surpreendidos. Todas essas oficinas fazem parte de um projeto que coloca a periferia no centro. A CUFA, a central única de favelas, é uma organização brasileira que desenvolve ações aqui no Brasil e em mais 17 países. Existe há 20 anos, por meio de parceiros, voluntários, lideranças comunitárias, dispostas a ajudar e a transformar pessoas e os bairros. Agora, esse projeto chega a Passo Fundo, com a central Záquia. Fazia um ano e meio que a gente estava trabalhando para trazer o nome CUFA, a entidade CUFA para a cidade. Ela é uma ONG formada já há 20 anos no Rio de Janeiro, pelo Celso Ataíde, pelo rapper MV Bill. E ela está em todos os estados brasileiros, em 17 países e é reconhecida pela ONU e parceira da Unicef. Então, é muito importante para a nossa cidade ter esse nome, trabalhando em prol da comunidade, como você falou. O nome do projeto hoje é o lançamento do central Záquia, que é bem o que a CUFA prega, é centralizar a periferia. Trazer oportunidade, trazer informação, acessibilidade à periferia. Porque muitas vezes, os bairros vivem em outro tempo. O centro tem muito mais informação. É um novo momento aqui para o Záquia. Essa chegada da CUFA em Passo Fundo, ela já vem sendo esperada há um bom tempo. E a gente conseguiu reunir hoje mais de 20 lideranças da comunidade, associação dos moradores, o pessoal da capoeira, taekwondo, das artes, da música, do grafite, do basquete. Então, é muito bacana poder reunir toda essa equipe em prol de um trabalho que vai dando o seu pontapé inicial aqui no bairro Záquia. Há 30 anos, o André se dedica ao taekwondo. Ele é mestre internacional nessa arte marcial e agora é um voluntário do Central Záquia. Porque através do exercício físico, através do movimento, existe uma atividade de inclusão. Essas crianças que têm uma realidade difícil conseguem, através da arte marcial, colocar para fora suas energias negativas, seu estresse e, a partir disso, ter uma maneira de vida mais tranquila e equilibrada. A gente vai manter aproximadamente quatro oficinas aqui na escola. Também vamos ter um projeto de horta comunitária. E a partir daí a gente vai criando novos projetos, novas atividades. Vamos buscar o apoio das empresas locais, também da imprensa, das universidades. Porque o trabalho da Cufa visa agregar a comunidade. A força da comunidade, ela planta, ela rega essa semente que a gente está plantando hoje. Eu tenho certeza que vai dar certo e vai, cada vez mais, vai crescer e expandir para outros bairros. Aqui vai ser o projeto piloto da Cufa em Passo Fundo e vai servir de projeto modelo para outros bairros. E olha, se você quer ser parceiro do projeto Central ZAC, é só entrar em contato na rede social, acessar a Cufa no Facebook e deixar uma mensagem por lá, ou então ligar em Passo Fundo para o 981 10 80 85.